Melhorar o sono, brother, é uma série de coisas que você precisa fazer. Primeira coisa, em relação à alimentação, não deixe para comer antes de dormir. Muita gente faz isso, passa o dia na correria, aí chega de noite, se entope de comida e deita. Ou então come tanto e mistura tanta coisa que fica ali jiboiano e vai deitar jiboiano. Então, a não ser que você tenha um, seja noturno, seja um vigilante, trabalha à noite, um médico que trabalha de plantão à noite. Aí não, aí você pode comer um pouco mais à noite. Mas o certo mesmo, distribua sua alimentação mais durante o dia. Então coma mais no café da manhã, no almoço, tá? E jante mais cedo, faça o possível para realizar isso. Então, tenta jantar ali entre seis e sete, para que você tenha pelo menos duas horas de jejum para você dormir. Não adianta você jantar dez horas da noite e dormir onze. Entende? E outra coisa, coma coisas leves durante a noite. Vocês acham que eu como sopa por quê à noite? Então, a sopa é de fácil digestão, é cozida, aquece. Agora, nesse calor, eu vi que não vou tomar sopa. Hoje mesmo, eu comi uma tapioca. Botei queijo e botei atum e lasquei uma tapioca. Porque no calor, o corpo não pede sopa, né? E sopa fria não desce, para mim não rola. Aí podia ser uma salada também, né? Que a salada refresca. Então, coma coisas de fácil digestão. Não vai comer feijão de noite, não vai comer carne vermelha, churrasco, moqueca, dendê, né? Coisas gordurosas, uma carne de porco, sabe? Evita comer de noite, pesado, tá? Então, deixa para poder comer pesado mais na hora do almoço. E aí, à noite, você fica ali. Tem gente que até, para dormir melhor, de noite, janta fruta, velho. Acredite. Tem gente que janta fruta ali, come um prato de frutas. Mas segura a onda legal ali, né? Do almoço. Come bem no café da manhã. Mas procure, então, comer pouco e comer com mais qualidade e alimentos de fácil digestão antes de dormir. Duas horas de jejum. Depois que você jantou, duas horas, pelo menos, sem comer até dormir. Outra coisa. Atividade física, velho. Você vai dormir muito melhor, você vai relaxar, você vai respirar melhor. Isso é muito importante. Evitar bebida alcoólica no dia a dia, em geral, mas sobretudo à noite. Tem gente que toma uma para poder relaxar. O álcool seda. Ele até faz você dormir, mas o sono de péssima qualidade. Outra coisa, café. Café só antes das 18. Não vai tomar café depois das 18, não. Porque o café pode perturbar seu sono também. Então, aí já tem várias dicas para você experimentar.